Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Watch Dogs Legion e uma dica marotíssima pra você que curte ficar fuçando mapa, buscando coisas, né, enigmas e tal. Esse aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Vocês sabem, né, que uma das graças em Watch Dogs Legion é você usar máscaras em determinados momentos ali, quando você tá em apuros e tal, pra poder esconder sua verdadeira face, né. Existem várias delas, você pode conseguir no mapa de uma forma ou de outra, mas existe uma no jogo, pessoal, que ela é ultra secreta. Pois é, é a máscara do Default. Eu não sei se vocês se lembram dele, né, eu dei uma pesquisada e tal, até porque eu não zerei o Watch Dogs, o primeiro game, mas quem zerou tá ligado quem é o personagem. Eu precisei pesquisar, mas eu tenho certeza que vocês que já jogaram vai tirar de letra quem é o maluco, né. Pra quem não conhece, o Default, ele é um DJ, né, no primeiro game e também antagonista, tá, principalmente o antagonista central da DLC do jogo. Muitas coisas acontecem com ele lá, se entende que ele tá morto, né, mas aqui em Watch Dogs Legion, a máscara do cara tá perdida, velho, e você pode encontrar ela, tá. Só que tem um segredinho, primeiro, vamos lá, o local, pessoal, de onde essa, o local, né, que essa máscara está no mapa é este aqui, ó, tá vendo, bem onde tá o meu boneco, o meu personagem, a setinha. Como ponto de referência, você pode pegar aqui, ó, essa máscara, tá vendo, puxar um pouquinho aqui pro lado, ó, e beleza, você vai se deparar com este lugar, pessoal. Só que aqui tem um segredo, só vai ficar disponível o local onde você encontra essa máscara depois das duas, ou melhor, as duas horas da manhã, tá. E como fazer pra chegar nesse horário, já que no game, né, diferente de Assassin's Creed, por exemplo, não tem um botãozinho ali pra você passar o tempo, né. Galera, uma, você pode ficar esperando, vai demorar pra caramba, mas você pode. E outra alternativa é você sair recrutando todo mundo que não gosta da DedSec, beleza? Você vai entrar no perfil detalhado dessa pessoa, ok? E no perfil detalhado dela, pessoal, vocês vão ter ali várias missões que você pode seguir pra tá fazendo, pra tá recrutando aquela pessoa, né. Em um NPC ou outro, você vai ter ali missões exatamente a meia-noite, uma hora da manhã, pelo menos fica mais fácil, né, você vai ter que esperar menos. Então vai lá, aceita essa missão, espera ali um pouquinho e depois volta pra esse lugar que eu mostrei no mapa. Quando você aceita esse tipo de missão, que tem horário definido e você não tá naquele horário, vai até o ponto, né, que o jogo vai te orientar. E chegando lá, o próprio jogo vai pedir pra você esperar, né, chegar até aquele horário. Quando você aceita, pronto, automaticamente o game te joga pra aquela hora e você faz a missão que você tem que fazer, tá ligado? Olha, detalhe, pra quem não tá começando o jogo agora e não tem ainda o perfil, a habilidade, né, de perfil detalhado, pessoal, ela tá aqui, ó, em tecnologia, beleza? Só você chegar aqui com esses pontos de tecnologia, comprar e beleza, você vai conseguir, né, o perfil detalhado de qualquer boneco que não curte a DedSec. Galera, chegando aqui neste ponto, às duas horas da manhã, ele vai abrir a opção pra você entrar e já era, velho. Galera, chegando aqui neste ponto, às duas horas da manhã, ele vai abrir a opção pra você entrar e já era. Olha aí, seria praticamente uma festa oculta do DJ Default, não sei, será que o cara tá vivo? Não sei também. Mas a máscara dele tá aqui, meu, é só você chegar, pegar e sair desfilando. Vale a pena comentar também, né, que com certeza esse DJ, ele é uma alusão a um DJ que existe, né, realmente. Se nós olharmos aqui a máscara do Default, ela lembra um rato, certo? E qual DJ, na vida real, que usa máscara de rato, né? Legal pra caramba esse tipo de coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma máscara totalmente diferente, né, e é legal sair desfilando com coisas que não se pega fácil em qualquer jogo, né? Então tá aí, galera, facinho pra vocês agora. Mamão com açúcar, só ir lá e buscar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.